Infelizmente o meu amor é retornável Você está aqui hoje, cercado de amigos, dentro da sua cidade, São José do Rio Preto Onde daqui a pouco você vai prestigiar o mega de um show Que é uma pessoa que você não conhece, que é o de Paulo de Júlio, né? Com certeza Hoje é uma data especial, quer dizer Certamente estaria trabalhando, né? O nosso ramo é meio ingrato desse lado Mas hoje estaria prestigiando o meu irmão aqui, o de Paulo e o meu sobrinho de Júlio Esperamos que eles façam uma boa apresentação, que façam um bom show, hein? Contamos com a presença de vocês aí Obrigado por estar participando aqui Enquanto eu estou sozinho, eu estou na festa A gente vê com a SBT desde eventos esportivos, passeios ciclísticos, caminhadas para Jesus E também o rodeio que está aqui no Rio Preto Cal Tribus, como está na Expo Fernandobres Isso é muito bom para a emissora, né? Com certeza, Vaguinha A estratégia da emissora é aproximar o telespectador da emissora, né? Então, eventos como este aqui no lançamento do CD do Di Paulo e de Júlio Cal Tribus, então Estar próximo do telespectador é muito importante Você deu mais autógrafo aqui, tirou foto Então, isso é muito importante para a emissora Então, tanto os artistas regionais Quanto os artistas nacionais A estratégia é essa É deixar a emissora próxima do telespectador Falar de tudo que está engasgado Duas vozes e uma história Um sonho a realizar Julho, agora vocês vão me enxergar no outro Aguardem 21º Rio Preto Cal Tribus 21 anos Já está indo para bodas de prata Continua novo, meninão ainda A gente sabe que a cada ano a responsabilidade aumenta Não só por você, seu Paulo Emílio Porque é Rio Preto, Paulo Em toda a região espera essa mega festa Mas a gente vê que a cada ano Você se preocupa com a qualidade de shows Os seus competidores Boiada, enfim A tua festa cresce a cada ano Qual o segredo? Vaguinha, Rio Preto é uma cidade exigente Tem bons eventos aqui E a nossa festa Esse ano está comemorando 21 anos E a gente tem que caprichar Vamos dizer assim O segredo é A festa é como se fosse um comércio Como se fosse um negócio Uma empresa, né? Para você manter a clientela Você tem que ter produto bom E tem que ter um lugar aconchegante Com segurança Para as pessoas irem no teu comércio Vamos dizer assim Então, a festa é a mesma coisa Tem que ter bons camarotes Tem que ter bons shows Tem que ter boa segurança Então a gente está sempre investindo nesse evento Tem que ter um rodeio número um do Brasil Exatamente A parte do rodeio também Porque tem quem gosta de show Quem gosta de rodeio Acho que o segredo é esse A gente sabe, Paulo Até pela influência que você conquistou Não foi do dia para a noite Durante tantos anos A suor A gente trabalhando bastante Hoje toda influência Que o Paulo Emílio Tem não só no rodeio Como no mundo artístico Isso por um lado Não só por um lado Eu acho que facilita para você Só que por outro lado Também a responsabilidade Porque é o Brasil inteiro É a festa do Paulo Emílio Eles esperam Cada ano que você supera a expectativa É isso mesmo? É, mas o importante é isso A gente sabe E supera, viu? A gente sabe dessa cobrança E cada ano que passa A festa chega no estágio Que não dá para mexer muito Porque está dando certo Mas sempre a gente dá uma pincelada a mais Esse ano com certeza Vamos fazer isso Estamos aí com uma grade diferenciada Para comemorar os 21 anos Então com certeza Vamos fazer uma festa Melhor que a do ano passado E pior que a de 2018 E esse entende Só um pouquinho assim de rodeio Flávio Junqueira Entre Diretamente e indiretamente Vivendo o rodeio A essência do rodeio Quantos anos já, Flávio? Desde 1983 Eu acho que eu vi É, antes disso Eu já era fã de rodeio Porque Em 75 Eu tinha 9, 10 anos E o Cutiano Que era o único rodeio Que tinha Durava só 6 meses Tinha o período das águas Que não tinha rodeio E o João Safiro O Pedro Aragão Esses piões Iam para as fazendas Amassar cavalo E iam para a fazenda do meu avô E eu morava lá Então desde criança Você viu a essência do rodeio É, desde criança E o rodeio de touro Eu vi tudo, né? Vi começar Fui o primeiro fã Do Tião Procopa Aí você já vai ver Não é totalmente antigo de rodeio Você que é um cara Que tem toda a autoridade Para falar Seja bem sincero Que caminho você acha Que o nosso rodeio brasileiro Está tomando, hein? Até o ano passado Eu acho que ele estava No pior De todos esses anos Que eu falei Eu acho que ele atingiu O fundo do poço Você é um crítico construtivo Isso eu estou perguntando Exatamente Esse ano Principalmente com a PECA A Paulada Cavaquejada Tomou Vai nos ajudar muito Que nós já votamos Em dois turnos No Senado Votamos no Congresso No primeiro turno Apesar de toda essa confusão Que o país está vivendo Eu acho que a gente vai aprovar Aí vai resolver muito A questão de proibições Que muitos grandes investidores Não só patrocinadores Mas empresas Que fazem eventos Empresas grandes Estavam parando De investir no rodeio Com medo De proibições Do ataque De protetores Dos animais Dos animais Liminares E com a aprovação Da PECA No formato Que ela está tendo Esse perigo Vai deixar de existir E eu acredito Que esse pessoal Volte a investir no rodeio Então eu acho Que agora está ascendente Mas ainda está Muito pior Do que a gente já viu Alguns anos atrás Cerca de sete De oito Dez anos atrás Eu acho Que ele estava Num ápice Bem mais legal Que hoje Você que tem uma grande empresa Você que sempre quer Montar um belo do portfólio Está aqui Agência Cerca Que está aqui Hoje no lançamento Esse mega show Também junto com o Paulo Emílio Esse homem Que faz todo o marketing Da festa do Paulo Emílio 20º Rio Preto Cal Tribus A gente sabe Da sua história Da sua trajetória Claro que não é só o Paulo Emílio Você tem um portfólio maravilhoso Mas a gente sabe também A responsabilidade que é Com certeza Boa noite Obrigado pelas palavras São gentios A gente está indo Uma caminhada Longa Aquilo que ele acabou De dizer para a gente Nós não somos somente Uma agência de propaganda Que trabalha com rodeio E sim serviço completo Desde criação de logomercas Até o apogeu É o que é a televisão E nós até hoje Desde a época Que eu tinha cabelo Já criamos mais De 850 logomercas Não é 80 não 850 logomercas Então é uma trajetória Bem bacana Então onde que nasceu Essa ligação sua Que a gente falou Igual você falou Agência gente Para cuidar de empresas Todos os segmentos Todos os ramos E como surgiu a história A vida do A vinda do Paulo Emílio O rodeio na sua vida Na agência cedo O Paulo Emílio A irmã dele A Fernanda Ela tinha A Paula Emílio Country Que era uma loja E a gente começou A trabalhar com a loja dela Posteriormente Conhecendo o Paulo A gente começou A fazer rodeio E o Rio Preto O rodeio Country Bus Foi uma criação minha O nome é meu E esse ano Nós estamos mudando A partir de agora É RCP Rio Preto Country Bus A gente resolveu Dar uma abreviada Ficou melhor Obrigado Bacana Sou o caipresário Que mais vende óculos Em São José do Rio Preto Toda a região Que está aqui Diretamente Curtindo esse mega show Com o de Paulo Júnior Da Ótica Diniz Falar Que está falando Para todo mundo Além de trabalhar Fica um momento De se divertir também Ah sim É importante né Vai fazer 10 anos O ano que vem Aqui em São José do Rio Preto Muito feliz 10 anos que a empresária Vanessa está aqui Com a Ótica Diniz O ano que vem Vai fazer uma festa Uma década Uma década Já sou Rio Pretense De coração Trabalhando bastante Já com a 12ª loja Na região E inauguramos Quinta-feira A Ótica Diniz Prime No Rio Preto Shopping E hoje eu vim Comemorar Aqui com meus amigos De Paulo de Júnior Que cheiro amigo Ela jogou no lixo Meu coração Pode juntar os cacos Põe no caminhão Subscribe 다�dit Depois de vocês Eu quero amazing